Música Clarinha comenta com Geraldo que passou muito tempo em coma. Ele avisa que ela é um orgulho para a fundação. Clarinha fala pra Geraldo que quer recuperar a vida. Ela informa ao ricaço que seus pais também eram ricos. Clarinha revela pra Geraldo que Álvaro bateu boca com o pai no dia do acidente. Clarinha informa ao ricaço que tem uma vida obscura. Ela se sente sozinha nesse mundo e conta pra Geraldo que Álvaro gastou tudo na recuperação dela. Geraldo descobre que Álvaro vendeu o negócio do pai para sustentar a irmã. Clarinha fala pra Geraldo que quer ajudar Álvaro. Guigo conta pra Ed que encontrou Estrelinha na praça. Estrelinha fala pra Ed que sempre viveu escondida. Estrelinha conta também que sua mãe morreu. Ela relembra que sua mãe bebia pra caramba. Estrela comenta também que sua mãe aplicava injeções no braço, pois tinha uma doença. É de estranha. Estrela sofre por ser órfã. Nancy, Abel e Pablo procuram um assistente social. Eles falam para o homem que querem ficar com a guarda de Estrelinha. Élida ajuda Júlio. Flávia felicita o capitão. Élida comenta com a médica que Júlio está melhorando. Flávia acredita que o capitão vai se recuperar plenamente. Júlio fala pra médica que adora a companhia dela. O capitão convida Flávia para tomar café e ela a aceita. Álvaro e Dário bebem juntos. O pediatra ressalta que o bígamo não age como um bom amigo. Álvaro chama Dário de invejoso. Eles se estranham. Álvaro pede perdão pra Dário. Álvaro comenta que está sob muita pressão e que já não suporta mais Samanta. Álvaro sofre com o desamor de Ângela. Ele confessa pra Dário que só dinheiro não lhe traz felicidade. Ele relata que detesta ser manipulado por Samanta. Álvaro garante pra Dário que Samanta tem um amante. Ângela liga pra Josefina. Josefina recomenda um novo medicamento para Ângela. Ângela fala pra Ed que precisa dormir melhor. Ele decide ir à farmácia. Mirtes arruma sua bagagem e fala pra Leonardo que não quer estragar a vida dele. Leonardo avisa que a mãe está exagerando e supõe que ela quer se aproximar de Geraldo. Mirtes desconversa. Ela não muda sua decisão e se retira. Salma sugere que Leonardo respeite as decisões da mãe. Ela fala pro gostosudo que eles podem aproveitar o apartamento a sós. Hélida liga pra Leonardo. Ele decide voltar para o hospital. Dário insinua que Álvaro só está arcando com as consequências dos seus atos. O bígamo fala pro pediatra que não consegue esquecer Ângela. Dário acredita que Álvaro não está disposto a deixar a boa vida. Álvaro confirma. Álvaro comenta que abomina a pobreza e pensa em criar pretextos para visitar Ângela. Álvaro relata pra Dário que pretende amar seu filho sim e lamenta por não poder ter tudo na vida. Álvaro e Dário sentem inveja de Leonardo. Álvaro ressalta que está dividido entre a cabeça e o coração. Dário fala pra Álvaro que quer mudar. O bígamo informa ao pediatra que vive uma vida de mentira. Álvaro informa a Dário que só ama Clarinha e Ângela. O bígamo brinda com o falso amigo. Hélida mexe nas lixeiras do hospital. Ela encontra alguns frascos. Hélida percebe que há um frasco de oxitocina entre as vacinas. Álvaro entra na vila. Ed e Estrelinha dormem. Álvaro caminha e invade o quarto de Ângela. Pêbado, ele mexe na cama dela e se deita. Álvaro acaricia Ângela. Ele ressalta que não quer perdê-la. Ângela não acorda. Leonardo anda de um lado pro outro. Ele também entra na casa de Ângela. Leonardo vê Ângela e Álvaro na cama. Ele se decepciona com a prometida. Hélida recolhe o frasco. Leonardo pensa em agir, mas desiste. Ele chora. Álvaro e Ângela dormem bem pimposos. Hélida entra em contato com Leonardo e conta pra ele que achou um frasco de oxitocina na lixeira. O gostosudo deduz que Ângela foi vítima de um crime. Ângela acorda e fica assustada ao ver o infeliz do Álvaro na sua cama. Ângela se estressa e tenta enxotar o desgraçado. Ela fala pra Álvaro que não quer mais saber dele. Ângela percebe que Álvaro está bêbado. Álvaro tenta reconquistar Ângela. Ed e Estrelinha surgem no quarto. Ed conhece Álvaro e os dois se estranham imediatamente. Ed empurra Álvaro. Estrelinha faz companhia à Ângela. Adela flagra Álvaro. A viúva fica indignada com a situação. Álvaro se retira. Ângela e Estrelinha comemoram a partida do bígamo. Todos fofocam sobre o ocorrido. Estrelinha e Ed tranquilizam Ângela. Leonardo chega no apartamento. Ele encontra Salma com a mesa de jantar toda posta. Ela sugere que o médico se alimente. Salma estimula Leonardo a desabafar. Ele conta para ela que já se desiludiu com Ângela. Salma oferece bebida para Leonardo. Ele revela que Samanta quis provocar um aborto em Ângela. Salma defende a amiga. Leonardo conta para a perversa que Hélida está com o frasco de oxitocina. Salma sugere que o gostosudo entregue o caso para as autoridades. A perversa relata que Leonardo não deve se meter na situação. Ele concorda? Leonardo revela para Salma que viu Ângela e Leonardo abraçadinhos na cama. O médico garante para Salma que é um idiota. Salma esculhamba Ângela e a chama de falsa. Ela reitera que seria a esposa ideal para ele. Salma decide esquentar o jantar. Ângela fala para Adela que Álvaro é muito esperto. Ela relembra que estava dopada devido ao medicamento. Ângela conta para Adela que sonhou com Leonardo. Adela sugere que a filha haja contra Álvaro. Ângela sofre por ter perdido seu amado. Salma recolhe os pratos. Leonardo toma vinho. Ele fala para Salma que quer uma sobremesa. Salma se senta no colo de Leonardo e eles se dão o beijão. Leonardo volta a pensar em Ângela. Salma informa ao médico que vai curá-lo. Eles seguem no maior amasso. Que nojo. No dia seguinte, Leonardo e Salma acordam. Eles conversam sobre a transa que tiveram. Salma garante para Leonardo que vai fazê-lo feliz. Ele segue receoso. Salma garante que eles podem ter vários filhos. Ele se anima. Salma fala para Leonardo que quer um cachorro golden. Ele sorri. Ed e Ângela preparam o café da manhã. Eles ganham a ajuda dos amigos. Guigo resmunga por estar inválido. Ele informa a todos que é um inútil. Mas Pablo discorda. Relembrando que ele é um cantor maravilhoso. Pablo sugere que o garoto cante para Ângela. Adela fala para Guigo que Ângela precisa dele. Pablo também tem uma ideia para animar Ângela. Nancy aparece com mais comida. Élida conta para Leonardo que lavaram e esterilizaram o material. Ele lamenta. Élida fala para Leonardo que eles precisam descobrir quem foi que aplicou a vacina da discórdia em Ângela. Os dois desejam que o responsável pelo crime vá para a cadeia. Ângela aparece e se emociona com o banquete. Todos sugerem que Ângela pare de chorar. Guigo ressalta que Abel sempre desafina. O garoto pede para Estrelinha dançar. Estrelinha aprova a nova família. Pablo começa com a cantoria. Guigo solta a voz e impressiona. Todos dançam. Geraldo dá as boas-vindas para Mirtes. Clarinha chega na mansão. Mirtes agradece a hospitalidade de Geraldo. Samanta anota a ausência de Luiz e Adela. Geraldo conta para a filha que deu algumas horas de folga para as empregadas. Samanta se revolta. Ela finge que está feliz com a presença das hóspedes. Geraldo comenta com Clarinha que a mansão estava muito vazia. Mirtes cita Beatriz. Clarinha decide recomeçar. Álvaro é gentil com Geraldo, mas ele o ignora de novo. Clarinha deseja ir ao belíssimo jardim da mansão. Abel, Guigo e Estrelinha acenam para todos. Nancy relembra ao mecânico que eles terão uma reunião com Félix. É de decidir para a universidade. Estrela empurra a cadeira de rodas de Guigo. Nancy presta apoio para Ângela. Leonardo volta. Nancy relembra que Ângela está convalescente. Leonardo fala para Ângela que eles precisam conversar. Clarinha pega uma flor e se desequilibra. Álvaro segura a irmã. Clarinha supõe que Álvaro não ama Samanta. Álvaro disfarça. Clarinha revela para o irmão que Samanta tem um amante. Álvaro deseja saber tudo sobre a esposa. Clarinha bate o pé que quer conhecer a história do irmão agora. Álvaro conta para Clarinha que se casou com outra. Ângela é fria com Leonardo. Ele ignora a ligação de Salma. Ângela se irrita. Leonardo fala para Ângela que precisa do nome da pessoa que o vacinou. Ângela desconhece a identidade do enfermeiro. Ela fala para Leonardo que não quer ter problemas com Salma. Ângela exige que o médico pare de procurá-la. Eles discutem. Leonardo fala para Ângela que a amava. Ela sugere que ele valorize Salma. Leonardo fala para Ângela que eles podem se acertar. Ela inventa que está esperando a visita de Álvaro. Leonardo fica doente de ódio e sai. Ângela sofre. Álvaro conta para Clarinha que vai ter um filho. Ela repreende o irmão por ter traído Ângela. Álvaro fala para ela que se sacrificou para pagar o seu tratamento. Clarinha quase conta para o irmão que Dário é amante de Samanta. Mas Dário aparece no exato momento. Clarinha rejeita os presentes do prometido. Ela relembra que Dário não é mais seu médico. Ela avisa também que detesta flores e ursos de pelúcia. Álvaro estranha esse climão estranho. E a situação toda. Leonardo pensa em Ângela e Salma. Álvaro chega ao hospital. Samanta conta para o bígamo que Leonardo o viu na cama com Ângela. Ela o relata que o plano está avançando. Álvaro avisa a Salma que foi dispensado por Ângela. Salma avisa ao bígamo que Leonardo pensa o pior de Ângela. Enquanto isso, Ed faz compras com Ângela. Ele confessa que não tem boas notícias. Ângela relembra que precisa pagar a universidade. Ed se oferece para ajudá-la, mas Ângela recusa. Hélida chega na casa e dá flores para Ângela. Ed cheira as rosas. Hélida entrega vitaminas para Ângela. Ângela recebe seu cheque. Hélida conta para Ângela que Álvaro aumentou o salário dela. Ângela ressalta que não quer dever nada para aquele traste. Hélida sugere que Ângela aceite o dinheiro logo. Ed convence a amiga a ficar com esse dinheiro. Ângela muda de ideia e agradece a ajuda de Deus. Salma entrega um relatório para Leonardo. Dário vai ao consultório de Léo e demonstra sua preocupação para ele. Leonardo fala para o irmão que pode ajudá-lo. Dário confessa para Léo que Álvaro é um amigo horrível. Dário admite que fez algo grave e segue descontrolado. Leonardo o segura e sugere que ele conte a verdade para Álvaro. Dário decide continuar calado. Adela lê um diário. Geraldo se aproxima. Adela esconde o seu diário. Mirtes os escuta. A megera descobre que Adela foi acusada por um crime. A cozinheira relata para Geraldo que não quer conversar sobre o passado. Geraldo fala para Adela que pode fazer algo por ela, sim. Adela garante para Geraldo que jamais cometeu crime algum. Mirtes decide usar essa informação tão valiosa contra a rival.